Olá, o diálogo dessa semana vai trazer a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel. Todos os trabalhos que o Instituto faz para o Brasil na prevenção, no tratamento, no pós-tratamento de câncer infanto-juvenil. Dá uma olhada aí. E por que a gente permanece no câncer infanto-juvenil? Porque é a primeira causa de morte em crianças de 1 a 19 anos no Brasil. Então é uma causa que é urgente, que é latente, em que a gente tem aí grandes gargalos e que a gente trabalha pelo aumento das chances de cura. Legal, né? Você não pode perder até lá. Diálogo, apoio, acirpe, valorap, musque, irajá materiais para construção, se crede.